Vitória é time grande! Dá pra falar mais alguma coisa? Rainan e Juliana. O torcedor do Vitória tá feliz da vida. O Vitória está de volta à Série A depois de várias temporadas de sofrimento. Jogou a Série C do Campeonato Brasileiro, precisou retornar com 2% de chances e agora está de volta à Série A. Mais cedo, no aeroporto de Salvador, é ônibus que passa aqui, todo mundo buzina. Eu tive com a torcida do Vitória, com os jogadores do Vitória. cobrei ao presidente Fábio Mota a resposta que ele disse que falaria na nossa entrevista exclusiva. Vamos acompanhar agora tudo o que a gente fez lá no aeroporto de Salvador. Muita emoção, muita emoção, foi força, foi guerra, até o fim, foi guerra, até o final. Agora hoje a gente está no nosso lugar, que é a primeira divisão, que não era pra ter saído. Nunca! Vamos até o fim agora. Ser campeão sábado, não tem troféu. O importante é levantar o troféu e gritar que estava preso. Ser campeão exterior, primeira divisão. O sentimento que a gente estava lá desde a terceira, pra segunda, e estamos de volta na primeira divisão, pra nunca mais sair a vida toda. A gente larga o trabalho, larga a folga, larga o que tiver pra ver a vitória. Vitória primeiro, depois tiver o resto, depois tiver o resto. Eu já estou na série, para a vitória, porra! Ele não tem palavra. Por que tanta emoção? Arcanjo falou comigo, Arcanjo falou comigo. Ele mandou passar no barrado. Primeiro título. Para a vitória, porra! É xílio, muito obrigado! Obrigado! Amanhã conserta no TVR. Glória a Deus por tudo, estamos muito felizes. Vamos desfrutar agora com essa torcida. A satisfação enorme, competição difícil, mas com a união de todos, de atleta, comissão técnica, direção e principalmente torcedor, nós conseguimos esse tão sonhado acesso, tanto pra mim particularmente, quanto pro Vitória. O que falar pra esse torcedor que está aqui, te acompanhando? Agradecer o incentivo deles, o apoio deles, desde o início, foi fundamental para a gente alcançar esse êxito. Importante, ainda mais, foi no último minuto. Foi o primeiro tempo muito bom, e a gente conseguiu aquele empate aí, na hora de fechar o primeiro tempo, foi importante demais. Precisamos! O que foi o primeiro tempo? O que foi o primeiro time? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sensacional! Olha aí, quanta moto, quanto rubro negro! Virou barradão realmente, gente! Sensacional! Parabéns, torcida do Vitória! Não só pelo que você fez na Série C, nem só pelo que você fez dentro do estágio na Série B, mas por ter levado, mesmo com dois tropeços em casa, o time nessa mesma festa aí na sexta-feira e receber de volta o time na Série A já no dia de hoje. Gente faltando trabalho, perdendo aula. Demais! Demais essa energia aí! Hoje, Rainan, é uma extensão do fim de semana. Conta como se fosse. Porque não é todo dia que você vê seu time conquistando um acesso e um possível título. Porque pode ser, né? Que amanhã já seja. Inclusive, muita gente, olha, vocês estão show de bola aqui no chat. Todo mundo dizendo assim, olha, quero uma estrela sim. Falando que nem o pessoal que falou com o Costa Filho na entrada maravilhosa que ele teve ao vivo. Faltou só o nome da galera, viu, Costa? Para a gente poder dar o crédito deles também, porque muito bacana que eles têm essa emoção tão grande de, depois de buscar o time no aeroporto, estar perto do Barradão, que é a casa do Vitória. E olha, para você ver como a energia estava tão grande, né? O Fábio Mota virou criança, pô. Estava em cima do ônibus junto com os jogadores. Um risco absurdo ali, mas ele estava lá na festa, pulando em cima do ônibus do Vitória. Outra coisa, que imagem sensacional que o nosso cinegrafista e o Costa pegaram do torcedor emocionado, chorando por apenas o Lucas Arcanjo ter falado com ele. Ter tocado nele, falado alguma coisa, se comunicou com ele de perto e ele está emocionado. É a idólatria. Isso mostra a representatividade que o Lucas Arcanjo tem. O goleiro do Vitória, que fechou o gol nessa Série B, o melhor goleiro do campeonato. E ele mostrou que já é um gigante na história do Vitória. Imagens de Jackson Carvalho, nosso querido Bomba, que é um fera, um fera absoluto nas imagens. Vamos com o Costa Filho, que ele viveu isso aí. Só quem viveu isso aí de perto, gente, sabe explicar o que foi que aconteceu. Às vezes até nem dá para explicar. Bota o Costa Filho na tela de novo, que eu quero falar com ele. Costa, como é que foi viver essa loucura aí do Aeronego, a recepção dos jogadores do Vitória. Campeões Brasileiros de 2023, Costa. Olha, é uma emoção completamente diferente de tudo, Rainan, que a gente já viveu nessa vida. Porque eu digo a você, porque eu sou mais jovem, eu não vivi outras emoções parecidas como essa. Trabalhando, é o meu primeiro ano, inclusive, de trabalho como profissional. Estreiei dia 12 de janeiro aqui na TVE, na transmissão entre Jacuipense e Doce Mel, lá em Pituassu. Então é completamente diferente de tudo que eu já fiz na vida. Eu quero dar os créditos aqui, inclusive, você falava agora há pouco, Juliana também falava, destaque para a nossa equipe, para o Jackson Carvalho, o Bomba, nosso cinegrafista, do trabalho que ele teve, porque chegou um certo momento em que a gente entrou para um local onde não tinha informação específica de onde é que a imprensa poderia entrar. O Bomba precisou dar um pulo na grade. A gente passou no meio da torcida uniformizada do Vitória, conseguimos atravessar de um lado para o outro. Ele pulou, eu tive que voltar por trás do ônibus. Foi tudo completamente diferente de tudo que eu já vivi nessa vida. Acompanhar isso, porque isso é um registro histórico, tá? Na história do Esporte Clube Vitória, essa instituição centenária, o título de campeão brasileiro na primeira vez na história do clube. Então, para a gente que trabalha com isso, para levar a notícia, é extremamente importante, extremamente necessário. Então, dar os créditos completos para a nossa equipe, para o Jackson Carvalho, para o Alex, o motorista que fez todo o esforço para conseguir chegar a tempo no aeroporto de Salvador. Mas especificamente sobre esse torcedor que você falou, Rainer, o Gabriel Saraiva. Eu observei o Gabriel ali durante aquele momento, que ele chorava bastante, inclusive até peguei o número do telefone dele, a gente vai entrar em contato com ele, vai tentar entender o porquê de tanta emoção naquele momento. e como o Juliano falou, é a questão da idolatria mesmo. E é um menino jovem, passou toda essa aflição nos últimos cinco anos, de ver o Vitória cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Gabriel Saraiva, inclusive, a gente tem essa sonora. Bora rever, bora tentar entender um pouco dessa emoção do Gabriel, naquele momento ali de euforia, de encontrar os ídolos do Vitória. Por que tanta emoção? A Arcanjo falou comigo, mãe. A Arcanjo falou comigo. Ele mandou mim passar no barrado. Primeiro título. Foi a Vitória, pô! Muito obrigado! É isso, Raider. É um futebol, é um esporte. É isso, Juliana. Não dá para compreender, não dá para dimensionar o amor do torcedor. Não dá para dimensionar o amor do torcedor do Vitória nesse momento em que o clube vive. É a retomada do Vitória. A gente conversava com o Fábio Mota, na entrevista exclusiva que ele concedeu para a gente aqui no Barradão, aqui no TV Esporte, ele dizia, ó, eu estou pensando no meu próximo jogo é contra o Guarani. Não dá para falar agora em título. Não dá para falar em acesso. Eu quero cravar isso na história. E as palavras do Fábio Mota quando ele diz, depois do nascimento dos meus filhos, esta é a história mais importante da minha vida, da minha trajetória. Ele que pegou o clube na Série C do Campeonato Brasileiro e agora devolve ao torcedor do Vitória o clube na Série A do Campeonato Brasileiro. É a festa do torcedor do Vitória. Rainan, Juliana, esta com toda a certeza está lá carimbada no meu portfólio. Uma das emoções que a gente já viveu aqui como profissional nessa vida. Eu volto com vocês no estúdio. Ô, Costa, muito legal ver sua evolução também em toda essa temporada, né? Você falou aí que estreou em janeiro como profissional, mas desde estagiário você já mostrava que seria um grande profissional, né? É craque demais, é craque. Só para tirar uma dúvida com você, você entrevistou o Léo Gamalho. Ele falou alguma coisa sobre se está apto a jogar no sábado, como é que está a situação dele? Ó, sobre isso realmente passou. Não questionei o Léo Gamalho sobre jogar no sábado, mas percebi o Léo Gamalho mais quieto do que os outros jogadores. Eu percebi uma galera mais animada, mais afoita, o Léo estava ali. Acho que não sei se pela viagem, não sei se ainda passando na cabeça do jogador do Vitória, entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Eu vi no momento em que o ônibus que trazia o Vitória para a entrada do aeroporto chegar, os outros jogadores brilhavam. Brilhavam aquela sensação de a gente que provocou isso que está acontecendo aqui nesse momento. Tinha gente chorando, tinha gente se emocionando, tinha gente que gritava, chorava, mas enfim, toda essa emoção do torcedor do Vitória vendo o time de volta à elite do futebol brasileiro, Raiden. Valeu, Costa. E amanhã é aniversário do Jackson Carvalho, boba, hein? O cinegrafista que fez essas imagens aí bonitas na recepção dos torcedores do Vitória. Fez bonito. Fez bonito. E hoje é aniversário do Walter Lima, nosso parceiro. Vem cá, então. Bora, bora. Dá parabéns para ele. Vem cá, então. Tinha um pão de ouvido e vem aqui. Ah, tá aqui, ó, para aparecer. Cadê ele? Você vai ver porque ele é chamado de bomba agora. Vamos dar o crédito, então. Vamos dar o crédito. Cadê? Ah. Cadê o chipleteiro? Aí a gente já não pode explicar o porquê desse motivo. Cadê o Belzeiro? Cadê o Belzeiro? Aqui é tudo ao vivo. Vamos lá, ó. O cara é responsável por essas imagens aí nesse momento. Belzeiro, bravo. Foi emocionante fazer acrobacias por Lagrade, subir no carro da Transalvador. Meu Deus. Sabe, foi coisa maravilhosa. Está aí o trabalho bonito para vocês aí. Que craque essa equipe, hein? Valeu, obrigado. Valeu pelo trabalho de hoje. Tamo junto, é isso aí. A gente tem que estar unido o tempo todo. É a sintonia da equipe na rua para levar o melhor para vocês que estão aí acompanhando a nossa programação. Eu volto com vocês. Valeu, Costa Filho.